Seja muito bem-vindo, meu senhor, minha senhora, meu querido, minha querida. Porque hoje teremos mais um vídeo do nosso querido Brawl Stars. Gostou? Tô ligado que tu gostou, né, mano? Bom, hoje a gente vai tá vendo as coisas que marcaram o Brawl Stars. Mas como isso é possível? Oh, meu Deus, me explique. A gente vai tá olhando uma página no Reddit chamada Brawl Stars. Nossa, que coisa mais direta, né? E essa página aqui é oficial do Brawl Stars e basicamente o pessoal posta coisas o que quiser. E aí o que eu fiz? Eu lecionei o top de todos os tempos. Então foram as coisas mais curtidas de todos os tempos aqui da página. Então a gente vai ver coisas que realmente marcaram a página e também o Brawl Stars de certa forma. Cês gostaram? Cês pegaram aqui a visão aqui, ó. Pimba, pimba, pimba. O cara não tem como. Vou até beber água depois dessa genialidade que o pai teve. Então já vamos começar com sugestão. Remover as gemas do jogo. Faça tudo de graça. Cara, imagina uma cena dessa. Imagina, tu entrar no jogo um dia especial, um dia raro. Tu entra dentro do jogo e aí tu vê uma cena dessa. Peraí, primeiro que tem tickets aqui. Meu Deus. Eu vou começar com uma coisa que marcou o jogo. Meu querido, os tickets basicamente são o que a gente utilizava pra poder jogar os modos de final de semana. Tinha diversos modos. Tinha o... Tinha diversos. Eu não lembro agora. E aí basicamente você usava os tickets e quanto mais tickets você usava, mais coisas você ganhava. É isso, obrigado. Na próxima aula eu dou mais dicas. Skin do Frank. Skin. Rei Frank. Essa é uma referência ao Clash Royale. Vou mostrar pra vocês, cara. Esse daqui é o rei que quando você... Você joga com ele. Basicamente você joga com ele pra quem nunca jogou Clash Royale. Que eu acho que seja difícil. Basicamente Clash Royale. Você é esse rei. E o inimigo também. São pessoas iguais. Esse aqui é o inimigo. E esse aqui é você. Uma skin bonita, tá? Ele só tá meio textudo. Não sei como que... Mano, tá um pouco estranho aqui a parte de cima dele. Mas essa foi uma skin... Todo mundo falou na época, mano. Essa skin... E essa postagem foi feita, sabe quando? Há quatro anos atrás, velho. Será que faz tempo? Será que faz tempo? E é claro, essa postagem foi do meu mano Jedicore. Tem skins incríveis. Pra quem não sabe, ele foi o criador da skin. Ele foi o criador dessa skin daqui. Então se você acha essa skin bonita, agradeça ao Jedicore. O meu mano fez simplesmente todas as variações possíveis com os Brawlers há três anos atrás. E como seria eles misturados? Tu não entendeu? Vamos lá que eu vou te explicar. Olha só, mano. Essa aqui é a cara e essa aqui é a cabeça. E quanto mais você vai mexendo pro lado, por exemplo, aqui... Vamos pegar o Boo. Então ele tá pegando o Boo misturando com a Shelly. O Boo misturado com a Anitta. O Boo misturado com o Coach. O Boo misturado com o Boo. O Boo misturado com a Anitta. Vocês entenderam, né, mano? E quanto mais a gente vai descendo, mais o Malucute fica. Ou seja, quanto mais pra baixo e pra direita, mais o Malucute fica. Meu Deus. Olha isso. Meu Deus. Olha o Spike misturado com a rapaziada. O Spike com o Coach. O Spike com o Boo. O Spike com o Spike. O Spike com o Brock. Meu Deus. Meu Deus. Mano, o que é isso? Pera aí. Quem que boneca... Ah, é o Leon. O Leon não tem cara, né, velho? Então os bonecos que estão aqui, eles só tem a boca do Leon. Meu Deus. Olha isso. Mano, vocês entenderam, né, mano? Essa imagem aqui, ó. Pra quem quiser ver aí ali em toda, é só dar zoom. Não sei como, mas dar zoom aí, tá ligado? Pra quem quiser ver aí as possibilidades. Meu Deus. What is this? Mano, quanto mais eu vejo essas imagens, mais o Malucute fica, velho. Vou parar de olhar, senão eu vou enlouquecer. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, tá? Vamos analisar primeiro. Devagar, devagar. Ok, nós temos ali um Coach, tá? Um Coachzão brabo com nenhum Power Cub. Contra uma Nani e uma Pan com 31 Power Cub. O que você acha que vai acontecer? Tá aí, mano, o Coachzão tirando a Nani. Usou a... Meu Deus. O cara ainda conseguiu errar super com os caras parados. Meu Deus, a Pan simplesmente cura a vida inteira da Nani, velho. Meu Deus, não dá nada de dano, filho. Mano, não dá nada. Eita. Mano, não dá nada. Eles estão tentando, mas a cura da Pan, eles não matam, cara. Eita. O HD 4K. Nossa. Calma aí que eu peguei um bagulho aqui pesado, hein? Olha essa skin da Jessie, mano. Jessie Bruxa. Meu Deus. Mano, esse bagulho foi postado há quatro anos atrás, cara. Dava, dava pra fazer. Olha, ele fazia até o ícone, mano. Mano, seria muito legal se quando você mudasse o negócio, mas ia dar uma trabalheira. Quando você mudasse a sua skin, aparecesse no ícone também. Ia dar uma trabalheira. A gente sabe que a galera social às vezes não gosta de trabalhar. Não, eu falo mesmo. Vocês sabem o que eu falo. Ia dar uma trabalheira e talvez não ficasse tão... Também não sei se ia ficar bom no jogo, né? Mas seria... Bom, diferente. Não sei o que é que tu acha dessa ideia, mano. Tipo, a gente mudasse a skin e mudasse também o ícone do personagem de acordo com a skin. No jogo, por exemplo, quando você começasse uma partida, aparecesse o ícone do personagem com a skin. Talvez pudesse confundir iniciantes pensando que seria um brawler diferente. É, tem várias questões. Olha só. Eu falei e tá aqui, velho. Orius Bo Skin. Que ideia de o Dead Jericho, mano. Eu acho que, na minha opinião, essa foi uma das primeiras skins colocada por um fã de tão incrível, cara. Agora esse ícone aqui tá meio... Mano, olha o olho do Bo. O olho do Bo fez assim, ó. Foi pro canto. Meu Deus, tá muito estranho esse ícone. Ainda bem que o ícone não vai também, né? Olha aí, ó. Mas olha que skin maravilhosa, mano. Há quatro anos atrás, cara. Nossa. Ok. Temos um textinho. Vamos lá. Eu apenas gastei minha quarentena inteira fazendo os personagens do Brawl Stars no GTA V. Mano, imagina você estar andando pela rua e ver... Meu Deus, o Leon é cabeçudo, mano. Mano, olham pra pensar os personagens da vida real. A Piper é a mais normal aqui da história, tá? O Corvo. Mano, o Leon é o mais cabeçudo de todos, mano. Olha o tamanho da cabeça comparado a uma pessoa. Primeiramente, tá fora totalmente de tamanho, né? O Leon seria bem menor. O Spike também seria bem menor. O Corvo seria... Pá! Tamanho de um pássaro, tá ligado? A Piper seria a única aí que teria o tamanho de uma pessoa normal. E ainda assim, tem um cabeção comparado a uma pessoa. Spike, eu estou em todo lugar. Meu Deus. Oh! Mano, se eu visse um bagulho desse, eu ia pensar... Pô, se eu tô jogando no Brawl Stars demais. Olha isso, cara. É um vídeo e nem tá carregando mais, só que claramente é a carinha do Dudu. Ó, isso aqui é interessante, hein? Tem uma página... Há dois anos atrás foi postado. O futuro do Brawl Stars, concept art. Isso aqui é o futuro do Brawl Stars. Vamos ver. Vamos ver se ele acertou alguma coisa, hein? Opa! Bingo, bingo. Ok. A página de troféus aqui tá diferente. Isso aqui tá diferente. Não é assim, tá? Não tem... O ícone ainda é todo bolado assim. Tem um bagulho de caixa diferente e ele já errou, já que não tem mais caixa. Tem aqui, ó. New Boxing. Não tem mais caixa. Tem uma caixa totalmente diferente. Tem uma caixa verde, aparentemente. Tem um sinal do Wi-Fi que seria muito bom. Seria muito bom, sério. Nem se fosse um botão assim, mas fosse um negócio pequeno aqui no canto, tá ligado? Não mostrando. Tem um bagulho de troféus, beleza? Troféus, que é quando você ganha no torneio, ok? Pontos estelares, moedas, gemas, beleza? Aqui tem as notificações, pontos de personagens, club. Club War in Progress. Epa! Nessa época não tinha guerra de clubs e tá aí, ó. Pimba! Club War in Progress. Não é assim o ícone, mas ele acertou que a guerra de clubes entrou, né, velho? Tem a Club Boxing. Não tem, infelizmente. Quer dizer, mais ou menos, né? Mas não é uma caixa específica diferente do clube. Você ganha ali recompensas pra poder abrir outras coisas, né, mano? Não é uma caixa, você ganha recompensas. Tem um chat. Aqui você pode selecionar o bagulho, o Basquete e o Brawl nessa época. Eu acho que já tinha. Você pode apertar pra direita e pra esquerda. Não, acho que é meio ruim. É melhor clicar mesmo. E aqui tem o Brawl Pass com uma caixa totalmente diferente, mano. Acertou apenas a guerra de clubes, né, mano? Também não sei, né, cara? Porque eu tenho que lembrar o que é que não tinha, tá ligado? Peraí, peraí, peraí. O que é que é isso aqui, mano? Isso aqui deve ser tipo um poder especial, alguma coisa diferente. Não sei. Não sei. E outra coisa, o cara tá rank 50 também, né? Rank 50 com o poder todo cromático, né, mano? Bom, não sei o que é isso. Ele tá aqui, né, mano? E tem um boom, um boom com skin totalmente Cyberpunk 2079. Ok, ok. Rico e Ricochete. Há quatro anos atrás a gente tem essa imagem magnífica. Vamos lá. Pra quem não entendeu. Pra quem não entendeu. Há quatro anos atrás o Brawl Stars foi reformulado. Principalmente o Ricochete. Ele foi reformulado pra um Rico que a gente conhece hoje em dia. Muitas pessoas não gostaram. Tanto que a Supercell acabou lançando nesse mesmo ano, eu acredito, no final do ano, a skin gratuita do Ricochete. E até hoje eu uso a skin do Ricochete. Está aí, né, representando a morte do Ricochete e o novo Rico, né, mano? Tá um skin, mano, essa arte tá incrível. Tá tipo como se fosse uma guerra dos robôs, tá ligado? Tá aqui o Ricochete aqui com o chapéu deles todo bolado, os bagulhos aqui e o Rico. Mas hoje em dia eu nunca... Mano, eu nunca joguei de Ricochete. Sempre perguntei de jogar com a skin Ricochete. Não, não, não. Ainda bem que eu peguei aquela skin, cara. De verdade. Não aceito. Não aceito. Nossa, todo mundo depois do Brawl Talk. Há dois anos atrás. E aqui, o Ryan. Pra quem não sabe, o Ryan era um dos nossos apresentadores. Antigamente lá no Brawl Talk. Ele aparecia sempre. Era sempre da hora. Hoje em dia ele aparece às vezes com um easter egg. Ou apenas em um curto momento. Mas ele, de fato, participava. Ele era um narrador também. Tá ali, né, mano? Um apresentador. E hoje em dia ele não faz parte. Já que ele faz parte de um bagulho mais bolado ainda, né, mano? Então, bom pra ele. Mas infelizmente, né, mano? Ele foi um cara que marcou no Brawl Talk. E ele acabou saindo, né, mano? Então foi uma época muito triste. É que aconteceu há mais de dois anos já. Cara, mano. Nossa, tô ficando velho. Nossa, essa ideia aqui eu gostei, tá? O bagulho foi passar três anos atrás. E eu amei, de fato. Olha isso. Players com uma internet ruim. É aparecer do lado do nome dele. O ícone de internet. Porque aí os seus amigos saberem que você tá com internet ruim, né, mano? E depois que você for substituído por um bot, apareceria lá do lado do nome dele um ícone de bot, mano. Caramba. Mas aí tem uma questão. Isso apareceria os aliados, tá ligado? Porque se aparecer pro inimigo, ele vai poder se aproveitar que você tá lagado. Ou se aproveitar que é um bot no seu lugar, tá ligado? Isso apareceria pros aliados. Pros aliados saberem. Pra se portarem com o homie. E se ele tiver lagado? Ah, vamos ajudar ele ali. Se ele tá com um bot, opa, vamos ficar mais de ouro, né, mano? Pô, não sei o quê. Mano, é uma coisa que, pô, cara, seria total diferente se eu postar três anos atrás, mano. Poderia botar um logo simples. Simples de botar, tá ligado? Mano, com certeza ajudaria bastante, mano. Seria um bagulho surreal, mano, botar um bagulho desse. Novo gadget, guys. Wi-Fi lagado. Diminua o Wi-Fi dos seus inimigos para 10kb por 20 segundos. Meu Deus. O gadget mais openditoso. Primeiramente que tem muito tempo aí e o cara ia ficar todo lagado. Nossa. Meu Deus, ia ser o gadget mais usado. Que brawler ia ter um gadget desse? Imagina um brawler que usa uma arma, tipo, de drone, tá ligado? Aquelas armas de drone migrando uma punba. Ele pega e usa no brawler esse gadget e pá, deixa o cara lagado. Nossa, seria engraçado. Ah, e essa coisa nunca foi tão pedido no jogo, mano. O story mode do Brawl Stars. O story mode, mano, esse é um bagulho. Pô, cara, ele ia fazer total diferença. Beleza, beleza. Não vai fazer o jogo, é... Por exemplo, a Supercell, ela é acostumada a fazer jogos que sejam multiplayers, tá ligado? Multiplayers. Porque o jogo multiplayer tem competitividade e faz com que ele dure mais longo tempo. Se ele fizer um story mode, vai ter um hype absurdo. Porém, depois que você acabar a história do jogo, você vai parar, tá ligado? A não ser que eles lancem DLCs, continuações da história. Mas aí vão ter mais trabalhos e a rapaziada do Supercell, vocês sabem como é que são as vezes, né? Mas seria um bagulho surreal, mano. Ele ia adicionar mais ainda profundidade à história do Brawl Stars, que já é bem profunda, né, mano? Mas seria muito mais você poder jogar ela, verá acontecendo. Olha só. Story mode do Brawl Stars, hein, mano. Vamos ver mais. Esse aqui seria um exemplo, né, mano? Explore o universo do Brawl Stars, hein, mano? Seria basicamente se você pudesse se mover durante o mapa, seria interessante. Você poderia desbloquear aqui, ó, o Star Park, entrar no Brawl Town. Ó, seguir a Piper para o bar do Barley, caramba, mano. E a Barbie... A Bybe? A Piper tá aqui falando. Nossa, mano, aí você poderia lutar. Como se fosse um bagulho meio que de Pokémon, você lutaria contra uns caras, né, mano? Pra poder tentar vencer aqui, ó. O time de Fute Brawler, você selecionava o Brawler e lutava contra eles, né, mano? No modo, caramba, mano. Diferente batalhas em trios. Nossa. Epic Boss Battles. Nossa, seria massa, né, mano? Você contra um boss. E o boss é literalmente o urso que aparece lá no vídeo do Star Park, hein, mano? Aí você usaria as bolas, acertar o inimigo e aí você ganhava, mano. Caramba, mano. Seria um bagulho muito massa o Story Mode nesse jogo. Olha isso, mano. Aí você iria continuando o Story Mode e depois você iria, tipo, bloqueando mais coisas. Você poderia escolher o seu caminho, escolher a sua jornada, tá ligado? Dependendo das escolhas que você quiser. Você teria diferentes opções, diferentes finais, tá ligado? Diferentes conquistas do jogo. Por exemplo, você encontra a Colette e aí você pode correr dela. Você pode pegar o script book dela. Ou então você pode lutar contra ela. Meu Deus, aqui tem várias outras informações, mano. Bagulho que foi postado há mais de dois anos atrás. E é um bagulho que a Supercell, a comunidade do Brawl Stars, pede há tanto tempo. E a rapaziada não faz. Por quê? Já disse pra vocês, né, mano? Não gera competitividade e não gera longo prazo ao jogo. É só algo que vai ser momentâneo, durar alguns meses e depois vai acabar. Porque todo mundo vai zerar. A não ser que seja um Story Mode bem longo, né, mano? Mas ainda assim, é como se fosse você... É como você pensar no GTA. GTA, normal, modo história. É um jogo muito bom. Hypo, absurdo no começo. Mas depois parou e a rapaziada foi pra onde? O GTA Online. Justamente seria acontecer isso daqui, mano. A rapaziada ia jogar muito Story Mode. Depois ia parar porque zerou e ia voltar pro multiplayer, né, mano? Então, na cabeça deles, eu acho que não vale a pena, tá ligado? Algo que mudaria a história do Brawl Stars seria um Story Mode, hein, mano? Ver os personagens, a história dele acontecendo, mano. Pô, mano. Vou ficar com raiva, velho. Bom, guys, esse foi o vídeo, hein, mano? Caramba, gostei, mano. Esse Reddit aqui é bom. Muito bom se quiser entrar, né, mano? Reddit, né, mano? Brawl Stars, vou pesquisar que tu vai encontrar, mano. Deixa o like, se inscreve se tu quiser mais vídeos de Brawl Stars aqui no canal, hein, mano? Tô com vontade de fazer vídeo desse jogo, mano. Vem, me segura. Então é isso, meus queridos. E eu vejo vocês na próxima, aqui no Senhorigo. Tchau. Tchau.